Bem-vindo, isso é Blue Space. É o Game Flow, o que eu acho que seria gostoso pra você gay, pra você homossexual, pra você cabelero, pra você que não trabalha mais aqui na lista, né? Pra você que não trabalha com canemáticos, graças a Deus ou glória, é o Game Flow, pode trazer o que? Mãe, coligia das mães, né? Que foi o canal da mãe? Eu sou mãe. Tá? Trazer o mãe de pessoas que a gente já conhece no nosso elenco, vai ser muito gostoso pra ter que participar. Saber que o Mãe da Gatina não é um pequenininho até. Então, primeiro, vou traguer a mãe. Um grande aplauso. Mãe da Missélis, vamos ver. Cadê a Mãe da Missélis? É a Mãe da Missélis, é muito parecida, realmente. Boa noite. Você é quem? Tá naquilo. Hã? Tá naquilo. Eu vou ficar mais distante pra ver se fica mais parecida. Não. Você é a mãe da Missélis. Acho que eu vou ficar um pouco mais distante que você que está fazendo uma quena. Acho que sim. Deixa eu te falar. Programa de idade, não faz um problema. Você é a mãe da Missélis. Hã? É muito parecida. É muito parecida. Mãe. 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 Dime como. Vem pra cá. Ela nasceu na Itália mesmo. Você então é italiana. Você para a sua vida na Itália. Hã? Você para de homicélis na Itália. Sim. Qual era a cidade? Itália. Itália talvez da se... Vou sororosa. Vou a rata da 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 da. Não, toque essa boca gayental, an rättu Então eles vão te falar. Que qual era a Missélis Pequena? Que essa correntidade? Elite. Pequena mas ela brinda. Essa era isso. E pra boa edade então? Será isso? E conta como a penalti, estava prontava muito na Itália? Prontado, eu falava pampinete, pampinete, e aí vai no perraçado pela melodia, a seita, a seita da Itália, que época da história teve essa seita da Itália, porque a prateca está colocando o foró que você deu a piada. Então, a gente nasceu na Itália, e viemos aqui para esse país, para conhecer vocês indígenas. Mas a senhora é brincada lá ainda. Você é muito parecida, eu estou muito chocada com a semelhança. Obrigado pela apresentação. Eu quero ir mais, mas eu quero ir mais. Vamos trazer agora um aplauso da mãe dela, da vossa querida. Mãe da Itália, bobinha, pode se abraçar também. Olha lá, é a Itália. Eu estou muito amado com a galéfica. Você vai me conviver com a mãe da Vistéria? Ah, é um prazer, eu conheço, já conheci a sua filha, a Itália. Sim, é a mãe da Vistéria. É uma salva. Como é a Itália pequenininha? É, é. Fitness, né? Ela é madrinha. Ela é uma aluguelha só salada. Então, eu penso no negócio de danche. Nunca comeu médio quando ela bebe louca, só pepino, tomate, salada, essas coisas. Rúcula. Rúcula, a mulher muito loucosa. Ela moria muito a rúcula, gente. E ela brincava onde quando ela era pequena? Foi? Ela brincava onde quando ela era pequena? Não, ela brincava no... Naquela época já tinha uma tribuna. Ela... E ela não foi de lado. Alguma pedauzinho, alguma coisa que ela aprontou, que deixou você louca? Ela um dia chupou um menino, vai ter uma peda. Um menino foi por causa de um sufreque de chocolate. Aí o meu marido deu uma surra nela dentro do sufreque. Essa história é real. Eu pensei um fundo de verdade nessa história. Gente, então, vai começar o joguinho, tá? O primeiro jogo eu vou ficar... Sim, eu tô passada com a minha mão de jovem. Eu quero ficar do lado, porque era muito bom. É igual. As duas parecem maior, mas deve... As duas são poucas. Então, eu vou dar uma dica e você vai ter que adivinhar a palavra, tá bom? Eu vou dar uma dica e você vai ter que adivinhar o que eu tô falando. Que dica? É uma dica. Ela é italiana? Pode falar italiana um pouco, velho. Como é mais, cabelaria? Bota cera. Não, eu falei bota cera. Foi na braça, né? Tá pronto a revista? Primeira dica. Banco. Dívida. Não. De praça. Segunda dica. Papel. Papel. Desculpa. Papel cheiro. Não. Papel. Terceira dica. Banco. Papel. Quem suja? Cheque. Banco. Papel. Quem suja? Cheque. Cheque. Cheque a pau! Poxa! 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 Eu! Não. Palma não sei nada, né, amor? Livro. 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 Ler. Famota livro boda maquiagem. Silvete. Silvete bonzinho, gente! Outro boda cantado. Não é aquele livro? É aquele livro que eu... É aquela bosta. É aquela bosta nova. Que seria o livro dela? Pum. Que falam que ela morre no final, né? Não, ela roubou no carinho, fui verpresa. Aí eu deixei de ver. Por causa de quê? De um poringuinho. Ela roubou poringuinho. Roubou poringuinho. Mas tem gente que matou a cozinha por causa do suflet? Não foi? Não, você voltou. Reage, hein, Maria José? Outra dica. Gay. 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 Boate. Penoza. Gay e penosa. Ah, tá. Gaveira. Não. Gay e penosa, sábado à noite. Boate. Sábado à noite. Penosa. Vip. 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 Corpo na tela. Vip. Vip. Impossibilidade de pagar, né? Isso. Corpo humano. Dica. Corpo. Corpo. Corpo humano. Corpo. 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 Não. As passivas não tem mais. Corpo. Cript. Cript. Ótimo. Trancimento! Cript. 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 Trancimento. Cript. Cript. e a plateia pode ajudar esse lado você não falou nada? mãe da Thalia está ganhando é que está ganhando não, você não está é está empatado, esse lado vai soltar para Thalia e esse lado para Mãe da Mistéria, tá bom? Mãe da Thalia e Mãe da Mistéria é o desafio musical eu vou dar dicas e vamos aqui formar um disco da música tá bom? primeira parte verbo ir no presente no indicativo verbo ir no presente no indicativo não, verbo ir no presente no indicativo não, é vai, vai mais mulher desperta ladrona maloqueira malandra vai malandra eu te sei maloqueira, malandra, é a mesma coisa moço da cara, dançando veja a plateia pode sobrar se mexer parou, parou Mãe da Mistéria acertou? você não deu um ponto até agora é agora em, situação complicada pra gente se resolver plateia problema 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 mais pronome você estima na terceira pessoa seu problema é seu buddies vai chique número de elefantes oi 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 estou Estou na maneira reduzida de pronunciar. Estou de volta do meu arco, é essa sim. Vamos lá, calma. Essa é só você, mulher. Só dá um pedaço. Estou na maneira reduzida de falar. Estou. Mais o mesmo que veterano genúncio. Não pode ser, gente. Olha a música. Estou adorando. Estou adorando. Estou adorando. Estou adorando. Estou adorando. Se eu me investo em sua filha da puta, vai no cu. Você vai ganhar um prêmio. Qual é o prêmio que você vai ganhar? O que a gente vai ganhar? Você e o livro das suas vezes. Ah, então você não se manifesta não. Tem a minha filha, tem a minha filha. Agora, hein. Essa é a difícil. Você não tem um pouco que a gente pede. Está preparada? Bebida feita com água e mate. Chá. Cina é meu. Tem que ganhar uma rota com água e cima? Eu conheço. Churrasco com chimardão. Fazendo os anos de brilhão. É disso que o velho gosta. Não! Não é essa aquela. Não é a tapeada por lá. Olha aí. Uma música, seu pé! Isso é bom do outro. O que é chá. Mais a audação telefônica. Chango. Chá. É a parpeia. Não pode ser a música da Lady Gaga. PARA A PUSCA DE FEI! Aquele pegou na frente era que colocaram... Você está tendo uma piada? É uma música! Ela está chorando! Vem de cara! Ó, deu um empate! Vocês vão se empatar... Vão se empatar na duplagem! Na duplagem? Na duplagem! Vai tocar uma música... É um desfile que eu perdoe todo! Parem tudo! Dentro do olho! O filmes no público! Tira a ponte! Parem tudo agora! E você vai fazer a luta? Pensa na música! Vai! É igual a coisa que você mexe... Vai cantar o que eu vou... Vai... Você vai juntar! Vamos lá! É isso? É pra tudo mais... É pra bater a ponte! O que foi, velho? Mas quem foi certo? O que foi certo? Puta que foi certo! Parado! Puta que parado! Puta que parado! Puta que parado!